Vem vindo a Queda Livre galera, o pessoal ta animado aqui viu, domingo de manhã, já vão soltar do avião, bando de maluco, vou jogar o Thiago lá de cima doidão, tinha tanta coisa pra fazer hoje mano, vai perder o faustão hein velho, bola queda livre de paraquedismo, o cara vai fazer um negócio muito mais legal que você que ficou vendo em televisão o dia inteiro, hoje é normal, os pares de curuco que vinha hoje vão matar esses caras como é que é, faltou uma galera, no fim do vídeo, vocês vão ficar com tanta inveja que não vai acreditar, os pares de curuco não aguentam o baixo aqui não, aqui só um pouquinho meu velho, chegou a hora, pode baixar ae 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Valeu, cara. É isso aí, galera. Valeu. Faz que nenhum maluco vem saltar do avião aqui com a gente na Queda Livre. Não vai ficar em casa vendo YouTube. Valeu. 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 Valeu.